Olá, hoje é sábado 15 de março. E você acompanha a Conexão Unisinos pela TV e pela FM 103.3. Escola Politécnica da Unisinos. No programa de hoje você acompanha a última entrevista da série especial sobre o modelo de escolas adotado pela Unisinos. No estúdio, o decano Carlos Moraes fala sobre o trabalho desenvolvido. E hoje também é dia de agenda cultural. Você fica por dentro de dicas de atrações e cinema para o final de semana. E tem ainda os detalhes aprevisando o tempo para domingo e todo o estado. Eu sou Jéssica Zanho. E eu sou Isadora Meyer. O Conexão Unisinos está começando agora. Fique com a gente. Durante essa semana, o Conexão realiza uma série especial de entrevistas para falar sobre o conceito que a Unisinos adotou para os campos do conhecimento. Conhecemos um pouco mais sobre as escolas de gestão e negócios, indústria criativa, saúde, direito e humanidades. E hoje, no último dia da série, o nosso assunto é a Escola Politécnica da Universidade. Para falar mais sobre o trabalho desenvolvido, nós recebemos aqui no estúdio Carlos Moraes, decano da Escola Politécnica. Olá, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Obrigado. Professor, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a importância da Escola Politécnica para a área. Bom, acho que os meus colegas já colocaram bem a questão da escola. Do ponto de vista de Escola Politécnica, uma das principais questões relacionadas à importância da existência da escola é buscar uma sinergia entre as várias áreas de conhecimento que compõem a escola. Esse talvez tenha sido o primeiro grande passo dado no momento que havia essa necessidade para buscar melhorias de ensino, pesquisa e extensão. E, professor, então, quais os grupos que englobam, quais os cursos que englobam essa escola? Bom, a Escola Politécnica é bastante grande, né? Eu, mais ou menos, divido ela em cinco áreas de conhecimento. Então, nascemos engenharias, arquitetura, biologia, geologia e informática, né? Então, ciência e computação. E ainda temos gestão ambiental, matemática e física. Isso, então, compõe as áreas da Escola Politécnica, que hoje tem em torno aí de 32 cursos de graduação e sete cursos de pós-graduação, com um iniciando agora em agosto. Certo. Então, a gente pode dizer que elas são das ciências exatas e tecnológicas, né? Mas a gente tem cursos como o de biologia junto, por exemplo. Por que a escolha de colocar esses cursos na Escola Politécnica? Principalmente porque a universidade, de alguns anos para cá, vem construindo o que a gente chama de inflexão tecnológica. E aí, se mapeou dentro da universidade, quais aquelas áreas que têm uma importância e uma responsabilidade com o desenvolvimento tecnológico do país de forma mais direta, não que as outras áreas do conhecimento não tenham, mas aquelas que estão desenvolvendo tecnologia efetivamente, e também buscando soluções para as tecnologias desenvolvidas ou em desenvolvimento. E a biologia foi colocada aqui como um curso que, apesar de ser da área tradicionalmente de ciência da terra, e mesmo com uma relação com saúde também, mas a biologia aqui na Unicino hoje tem um papel muito importante na avaliação de uma série de áreas, ou projetos, ou situações no mundo real importantes para redução de impacto ambiental, de avaliação de contaminação de água, contaminação de solo. Então, eles têm um papel bastante importante nesse sentido. Além da biologia, então, quais outras áreas que têm esse papel bem importante, que a gente pode citar, sim? Bom, todas as que eu comentei, mas mais especificamente a gente tem as áreas, a geologia, a arquitetura e a engenharia ambiental, a gestão ambiental, que têm boas oportunidades para trabalhar em conjunto. Então, um grande desenvolvimento também, né? Que precisa, e aí isso vem com uma das questões que a escola tenta levar, né? E trabalhar isso, e que mostra onde nós temos sinergias para serem construídas e trabalhadas, que é a questão da tecnologia, né? Mas que, de certa forma, com todas essas áreas de conhecimento e curso, ela é bastante ampla, mas o que, então, aproxima muitos dos cursos é a questão da sustentabilidade, do ponto de vista econômico e socioambiental. Bom, então, quais os benefícios de reunir todos esses grupos, né? E de que maneira eles vão poder trabalhar de forma mais articulada? Bom, primeiro, a questão da escola, que traz como principal questão essa sinergia, essa aproximação, para a gente poder conseguir melhorar a qualidade de ensino, né? Nos três níveis, de se conseguir ter um melhor olhar de onde estão as competências e que podem trabalhar em projetos multidisciplinares, ou até cursos que têm caráter mais multidisciplinar. Até o momento em que a gente definiu a construção das escolas, havia um certo isolamento entre os cursos, né? E, assim, para melhorias de qualidade de ensino, sala de aula, busca de competências e também em termos de infraestrutura, a gente está conseguindo essa melhor interação. Certo. E a partir de uma reunião com os coordenadores, né? Foi criado, então, o Grupo de Empreendedorismo Ambiental. Quais são os projetos desse grupo que já estão em vista? É, houveram algumas discussões iniciais com alguns colegas e daí surgiram algumas oportunidades, né? Nós já temos vários cursos na área ambiental, seja nível de gradação como de pós-graduação, mas a gente teve a oportunidade aí também de... Estamos trabalhando na criação de uma especialização em estratégias ambientais. Temos hoje uma especialização em gestão ambiental que a gente, com o olhar de escola, a gente conseguiu identificar melhor outras pessoas e profissionais para trabalhar nesse curso e dar uma carga mais forte para ele do ponto de vista do que o mercado quer, né? E também de buscar, como eu disse, conhecer competências que estão em diversas áreas para desenvolvimento de projetos de pesquisa multidisciplinares, para grandes projetos, para resolver o problema da sociedade que nós temos de forma bastante complexa. São inúmeros, então, os benefícios da criação da escola. E o Conexão, então, faz um rápido intervalo. Na volta, a gente tem mais entrevista aqui no estúdio sobre a Escola Politécnica da Unisinos. Há um instante só, nós já voltamos.